O presidente da Câmara de Famalicão iniciou esta quinta-feira um novo roteiro pelo tecido empresarial do Conselho. Intitula-se Famalicão Created In e pretende mostrar a inovação das empresas famalicensas. O grupo TMG de Valsan Cosme foi o primeiro a receber a comitiva camarária que foi conhecer o Centro de Desenvolvimento Téxtil da empresa, criado em 2018. Como objetivo criar um espaço onde pudéssemos ter os clientes aqui na TMG a desenvolver as suas coleções e juntar equipas de desenvolvimento das marcas com as equipas técnicas, promovendo assim junto dos clientes uma extensão industrial. No fundo eles têm a criatividade e a necessidade de mercado e nós fazemos todo o trabalho de desenvolvimento técnico dos produtos. Também juntamos aqui algumas áreas dedicadas a outros parceiros com áreas de trabalho que nós não temos especialidade e portanto podemos convidar outros parceiros, outras indústrias aqui na região do AVE para nos apoiar e apoiar os nossos clientes no desenvolvimento das suas coleções. O Centro de Investigação trabalha já para grandes marcas europeias do mercado da moda e também para a fileira de fatos de trabalho. Recentemente introduziu a vertente da indústria automóvel. Porque entendemos que os temas da sustentabilidade vão trazer novas oportunidades a outros materiais para o interior dos automóveis e como os testes têm maior flexibilidade nas matérias-primas, entendemos que há de ser uma aposta por parte das OIMs, das marcas de automóveis, colocar os tecidos, não como vimos no passado que eram os carros de baixa gama que levavam tecidos, mas nos carros de gama alta onde vão procurar, e aquilo que nós estamos a tentar fazer aqui nesta nossa oferta, são produtos que tenham o conforto, tenham o look, tenham a durabilidade que é exigido pelos clientes. A sustentabilidade é outra aposta da TMG, que recentemente se tornou membro do United Nations Global Compact, iniciativa das Nações Unidas de Cidadania Empresarial. Portanto, a sustentabilidade não se fica só por um produto no final do dia com uma matéria-prima reciclável, tem mais do que isso e tem muito a ver com o processo de produção, com o ecodesign, ou seja, utilizar os materiais que conseguimos dar um fim de vida ou uma reciclabilidade a esse mesmo produto e, portanto, é todo um conjunto de fatores que permitem a empresa se tornar mais sustentável. Para o Presidente da Câmara, o grupo TMG é um exemplo da nova geração de indústria comprometida com a inovação, o ambiente e a comunidade. Hoje inicia-se nesta empresa, a TMG, uma empresa histórica em Famalicão, em Portugal, na Europa e no mundo, não é só de agora, este roteiro, o Creativine, que quer significar basicamente que há uma evolução que nós temos que fazer notar. E é uma preocupação da Câmara Municipal nós evidenciarmos os bons exemplos, por forma a que, porventura, aqueles que ainda não evoluíram ou evoluíram menos, possam também criar condições para esta trajetória de evolução para este tipo de empresas. O grupo TMG exporta para mais de 40 mercados e gera um amplo portfólio de negócios, desde da indústria têxtil e automóvel, até a operação privada de helicópteros, produção de vinhos e produção de energia hídrica e de cogeração. Emprega cerca de 1.400 pessoas.